Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo o mais Atlético Paranaense pra você. O Atlético que empatou com estudiantes em 0x0 pela Libertadores da América. Você vai saber os destaques do Furacão neste vídeo. Mas antes, peço a você, alô torcedor do Atlético, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações quentíssimas do Furacão pra você. O primeiro destaque do Atlético Paranaense foi Kelvin. O lateral pouco apareceu no primeiro tempo, mas foi muito acionado na segunda etapa. E com razão, Kelvin cruzou para Fernandinho, Cittadini e Coedio finalizarem, mas nenhum acertou o alvo. Na quarta tentativa, ele até mandou na medida para Thiago Heleno cabecear e marcar, mas estava impedido na origem do lance. No fim, ainda cobrou uma falta rente à trave. O segundo destaque, Pedro Henrique. O zagueiro não evitou uma finalização perigosa de cabeça no primeiro tempo, assim como outra no fim do jogo, mas conseguiu evitar outras finalizações com ótimo posicionamento. Ele se mostrou participativo também na construção. E o terceiro destaque foi Alex Santana. O meio-campista estreou a entrar na vaga do apagado da Viterãs. O jogador conseguiu ajudar a organizar o meio-campo e ajudou o time atleticano a ter mais volume ofensivo. Tá aí, portanto, Alex Santana, Pedro Henrique e Kelvin foram os grandes destaques do Atlético Paranaense no empate frente ao Estudiantes ontem à noite pela Libertadores da América. Se você é torcedor do Furacão, gostou do vídeo, dá joinha, que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, só notícias importantes do Furacão pra você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho